Clássica dos Super Saiyans 2017, apresentado por global Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Amém. 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 Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. A equipe da capitalista, não convertido, portanto, pássaro é cinco, Salmo Gaia zero, atacar para o céu, que vai formar a alegória jogadora da equipe. Salmo Gaia, Salmo Gaia, com a unha das pessoas, os seus inimigos. Salmo Gaia, Salmo Gaia, com a unha das pessoas, os seus inimigos. Salmo Gaia, Salmo Gaia, com a unha das pessoas, os seus inimigos. Salmo Gaia, Salmo Gaia, com a unha das pessoas, os seus inimigos. Salmo Gaia, Salmo Gaia, com a unha das pessoas, os seus inimigos. Vamos lá. 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 Tira, tira! 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 Tira! Tira, 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 tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Obrigado. 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 Acabou. Vai, vai, vai! Bravo! Mais um grande fasteiro. Beleza. No objetivo do começo da Carte, PASC 26, Salmares, 0. Assupicatório, Súper 7, 17, apresentado no Foto Paulo. No objetivo do debates dos, sem jamão, nem. Presidente dos, três, tr잡ou. Se pára Assup tella×2 ろ? Tem 1 emidência rolewom. Não éompra? Tem 2 emidência, tem 3 emidência. Mais uns dois far, invasion bolas, 程atti, ret Infinite. Não é... me quer dizer, Final de partida do grupo B, vitória do Fasneiro 36, Samoaia 0, passando de mãos para os dois equipes, Fasneiro e Samoaia, vitória da índice da Câmara Bonista, no 36 a 0, sobre a equipe do Samoaia.